Alô Imperatriz da Policéia O azul do céu cheguei, agora sou feliz E Beatriz num sorriso iluminou meu paraíso A Imperatriz O azul do céu cheguei, agora sou feliz E Beatriz num sorriso iluminou meu paraíso A Imperatriz Num bandesco sonho mergulhei, viajei na poesia Numa comédia divinal, transformada em carnaval Lá vou eu nessa magia De repente em céu escuro ali encontrei Serpento de luz e paz Enfrentei feraz e fúria, orgulho, avareza, luxúria Acuado num até de tão voraz Salvo pela alma do poeta Enfrenta enviada por minha eterna amada A razão dessa vez de caminhada Me leva, me leva meu guia de luz Ilumina meu caminhado por essas trevas Me conduz Quanto a proteção vão me salvar Me leva meu guia de luz Ilumina meu guia de luz Ilumina meu caminhado por essas trevas Estou feliz E Beatriz no sorriso iluminou meu paraíso A Imperatriz No antes do sonho mergulhei Viajei na poesia Numa comédia divinal, transformada em carnaval Lá vou eu nessa magia De repente em céu escuro ali encontrei Serpento de luz e paz Enfrentei feraz e fúria, orgulho, avareza, luxúria Macuado num ataque tão voraz Salvo pela alma do poeta Enfrenta enviada por minha eterna amada A razão dessa vez de caminhada Me leva, me leva meu guia de luz Ilumina meu caminhado por essas trevas Me conduz Quanto a proteção vão me salvar Me leva, me leva meu guia de luz Ilumina meu caminhado por essas trevas Me conduz Quanto a proteção vão me salvar Segui suportando flores Entre chamas pecadores, cravas infernais Altradecei todos os anéis que me entrei Morifiquei meus verdadeiros capitais No azul do céu cheguei Agora sou feliz E Beatriz no sorriso iluminou meu paraíso A imperatriz No azul do céu cheguei Agora sou feliz Agora sou feliz E Beatriz no sorriso iluminou meu paraíso A imperatriz Alô meu poeta dentro da barra Minha presidenta, dona Cida Cebola, meu mestre de bateria Alô comunidade Eu muito obrigado Tchau